Eu também quero falar com vocês que, através dessa oportunidade, vocês podem conquistar o que vocês sonharem. Que o J. Paul Gare, ele disse, se você quer realizar os seus sonhos, ajudem o maior número de pessoas possível a realizar os sonhos delas. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho para eu compartilhar aqui a tela. Estão vendo a minha tela? Ok? Só mais um pouquinho enquanto eu faço os ajustes. Só mais um pouquinho. Ok? Agora sim. Então, a holding que eu vou estar falando com vocês hoje, a grande holding, é a Global Intergold. Essa holding, eu sempre digo que ela é futurista. Porque ela sempre está à frente de tudo em termos de... No mercado financeiro, ela está sempre posicionada à frente, além. Ela está sempre buscando estar atualizada. E a nossa marca, o nosso orgulho, a nossa marca, ela iniciou na Europa como uma loja de e-commerce e compra e venda de ouro. Então, ela iniciou lá com barras de ouro físico de 1 a 100 gramas para o varejo. Antigamente, as pessoas não tinham essa oportunidade. Eu mesma só via ouro em filme. E agora, através dessa grande oportunidade, ela nos oportuniza a ter acesso a comprar barras de ouro físico de 1 a 100 gramas. E ela nasceu lá e começou a expandir. Ela expandiu cada vez mais, foi crescendo. E hoje, é um pool. Por isso que eu disse que é uma holding. É um pool de mais de 30 empresas lá na Ásia, na Europa, nas Américas. É um grupo de mais de 30 empresas espalhadas nessas regiões do mundo. Tornando-se uma holding internacional. E a sede fiscal dela fica no Canadá, Global Success Management. Aqui estão os registros. E dessas mais de 30 empresas, eu vou falar com vocês da Jigios. A Jigios, que é a nossa plataforma online, online system, que ela hoje é a maior plataforma que existe no mundo. Ela é pioneira, porque foi ela que iniciou na compra e venda de ouro no varejo. E hoje, ela é a maior do mundo. Não só com a compra e venda de ouro, como também dos serviços financeiros, dos produtos financeiros que ela oferece. E o que é? Principalmente após a pandemia, eu acredito que, hoje, quem está fora do mercado online, dos negócios online, está complicado no mercado mundial. Porque hoje a pessoa que não se posicionar no e-commerce, nos negócios pela internet, nos negócios online, ela está desatualizada e fadada ao fracasso. Porque não é mais uma tendência, é uma realidade, principalmente depois da pandemia. E como eu disse para vocês, que a nossa holding, ela é inovadora, ela é futurista. Ela se posicionou como plataforma online há muito tempo. E assim como algumas referências que nós colocamos aqui, a Airbnb, a rede de hotéis que conecta as pessoas que vão se hospedar aos hotéis, a Uber, que conecta o passageiro ao cliente, a Netflix, que é de entretenimento. Então, a nossa plataforma, ela faz o quê? Ela conecta pessoas como nós, pessoas comuns, pessoas físicas, a comprarem ouro, ouro de investimento, e também os serviços financeiros que ela oferece, os outros produtos financeiros que ela oferece. E, lógico, que ela se uniu às maiores mineradoras do mundo que fornecem esse ouro de maneira totalmente legalizada. E, lógico, que a gente também tem uma trajetória. Agora, daqui a cerca de dois meses, um pouquinho mais que dois meses, nossa holding completa 12 anos de trajetória, 12 anos de existência e com mais de 2,8 milhões de clientes, muito mais do que isso. E outro dado importante é que ela opera em mais de 150 países ao redor do mundo. E mais, além de ela operar em mais de 150 países, todos esses países ela continua operando lá. Ela continua operando legalmente lá. e mais de 1 bilhão de euros em ativos. E contando com diretores, que é o presidente Dmitry Aschionov, sempre estamos tendo lives com eles, e o Jorge Fuses e o nosso diretor de desenvolvimento, que são duas figuras que estão à frente da direção da nossa holding. E nós somos uma plataforma online. Então, sendo e-commerce, não seria necessário ter escritórios físicos, mas a empresa pensando em expandir, em crescer, em mostrar a sua marca de maneira forte e marcante, e com a sua credibilidade que ela tem, ela fez questão de colocar esses escritórios representativos em regiões estratégicas no mundo, atendendo a Ásia, atendendo a Europa e atendendo as Américas, Espanha, México, Índia. E, em breve, no mundo, nós temos a grata satisfação de saber que o próximo escritório no mundo será aqui no nosso país, aqui no Brasil, no mundo todo, foi escolhido aqui. Então, nós teremos logo, logo, esse escritório aqui, nós temos muita satisfação, muita alegria em saber que nós teremos logo o escritório representativo aqui no Brasil. E atende, atenderá a América Latina, o Edilson, ele foi como se eu tivesse ido também, que ele foi lá no escritório no México, que fica no pulmão financeiro lá do México, onde estão localizados ali a bolsa de valores, então ele mandava foto, mandava vídeo, acredito que várias pessoas aqui também viram as postagens dele, então eu me senti lá no escritório do México também, é possível agendar reuniões com os seus associados, e logo nós teremos essa estrutura aqui. Para quem, alguns escritórios representativos no mundo também, é possível você retirar os seus lingotes de ouro físico também. E por que ouro? Como eu falei para vocês, eu tenho um filho de 11 anos, o papo dele é ouro, é euro, bobinho ele, né? Então, assim, até uma criança sabe do valor que tem o ouro. Por quê? Porque o ouro, a gente vê hoje, principalmente na crise econômica que aconteceu devido à pandemia, devido à guerra que está acontecendo esse ano, nós estamos assistindo que países como a Rússia, que fez uma grande compra esses dias de ouro, para poder estar ali alimentando a sua potência, preservando o seu país. Então, ela faz a proteção contra a inflação, quando tem alguma crise no mundo, os investidores, eles correm para investir em ouro, porque é ali que tem a segurança, que é uma segurança real, uma riqueza real, um valor eterno, livre de interferência política, instrumento financeiro reconhecido em todos os países, alta liquidez, e aposentadoria sem preocupações. É uma riqueza realmente real, uma herança real. E, além disso, nós estamos falando de ouro, não é aquele ouro que, no centro da cidade que você mora, o ouro do anel, do brinco, não é desse ouro que nós estamos falando, nós estamos falando de ouro de investimento, ouro bancarizado certificado pelas maiores certificadoras do mundo, a LBMA e DMCC. Uma fica em Dubai e a outra fica no Reino Unido. Então, são as maiores certificadoras de ouro do mundo que certificam, que garantem o quê? Garantem a procedência, garantem a legitimidade e garante tudo em respeito da certificação desse ouro, principalmente a pureza, que é 999,9% de pureza. E cada um de nós aqui podemos construir, proteger o nosso patrimônio com ouro físico, através dessa plataforma de negócios. E agora eu quero falar com vocês sobre oportunidades empresariais. Essa plataforma, ela tem uma atualização constante no mercado financeiro. Em termos de expansão, em termos de crescimento, em termos de informação, ela sempre está à frente. Ela é uma plataforma completa. Por quê? Ela atende todo o nicho de mercado. Ela atende todo o perfil de pessoas. E como que ela faz isso? Aqui ela tem o cliente comprador, que é aquela pessoa que ela tem a visão de pensar no futuro, de investir para o futuro, de comprar os serviços, os produtos dela e guardar para o futuro. E também, ela também dá oportunidade para aquelas pessoas que pensam em empreender, em fazer negócios. Então, ela dá oportunidade para os sócios comerciais. Então, você tem como decidir em qual perfil você se encaixa. E é engraçado que nós, muitas vezes, começamos por uma frente e aderimos à outra. Que a empresa dá oportunidade, a gente vai conhecendo, vai degustando os serviços, os produtos, e acabamos nos apaixonando e queremos todos. E o sócio comercial, que é o que eu vou estar falando com vocês a partir de agora, você tem o seu negócio sempre junto com você, onde você for. Você vai fazer uma viagem, seu escritório está com você no seu laptop, no seu celular, no seu tablet. Onde você for, você está com o seu negócio na palma da sua mão, pode desenvolver em qualquer lugar do mundo. Você tem essa liberdade. e os ganhos dependem só de você. Que é outra coisa que me chamou muita atenção. Porque hoje, infelizmente, eu quero puxar a sardinha um pouco aqui para as mulheres. Hoje, ainda, o mercado não paga de maneira justa para todos, de acordo com a sua colocação no mercado, a sua formação. Ela não reconhece o mercado de trabalho convencional. Agora, a nossa holding, ela recompensa independente de raça, independente de escolha sexual, independente do que for. Ela reconhece pelo seu empenho e desempenho. Então, aqui nessa holding, verdadeiramente, os ganhos dependem de você. E hoje, está muito em alta as assinaturas, porque a nossa holding, para você começar a trabalhar junto conosco, em se tratando do mercado do ouro, eu acredito que vocês devem pensar a mesma coisa que eu pensei antes de concluir a apresentação, que deveria ser bem alto o investimento, em se tratando de fazer negócios com uma holding internacional e que o produto é ouro. mas a empresa, ela resolveu isso com a modernidade, porque ela é extremamente moderna. Então, está muito em alta o modelo de assinatura. Hoje, você encontra no mercado uma infinidade de assinatura em diferentes nichos. Então, a assinatura, com a assinatura, ela resolveu essa questão e colocou a oportunidade para qualquer pessoa ter acesso a ela. E essa assinatura, ela vem com um pacote de serviços, onde você tem preço especial na compra do ouro, você tem 8% de desconto, custódia em cofre sem custo. Hoje, se você for guardar o ouro, você vai pagar para o banco que você guarda se você for fazer o investimento em ouro. e aqui, já está incluso na sua assinatura. E, além disso, você tem vários outros serviços nesse pacote, garantia de comprimento, preço fixo por 14 dias, canal de informação financeira sobre o mercado do ouro. Só isso aqui já valeria o investimento na assinatura, porque são informações exclusivas, acesso ao sistema de treinamento avançado, que também, só por esse sistema de treinamento avançado, já valeria a pena, porque são conhecimentos extraordinários, e acesso a ferramentas especiais, onde, no decorrer dos slides, eu vou estar falando sobre cada um deles. E essas ferramentas, elas são muito mais do que especiais, elas podem fazer de você uma pessoa livre financeiramente. Tipos de assinatura, nós temos a assinatura PRO, 385 euros mais impostos, que é uma ferramenta já pra você começar a construir o seu negócio de ouro, através do programa Gold 7. Então, aqui é a primeira ferramenta onde você, empreendedor, você que empreende, você que quer ter uma renda a mais, quem que hoje não busca uma renda a mais? Né, dona Leonila? Quem que não busca uma renda a mais? Jocena, Davi, Daniel, todo mundo quer uma renda a mais. E a primeira oportunidade, a primeira ferramenta é essa que a empresa disponibiliza. Ao adquirir uma assinatura, você habilita a ferramenta de negócios Gold 7 e ganha uma posição no Business Cluster, seguindo a posição do seu patrocinador. Jaqueline, o que é isso? Business Cluster. Isso é uma tabela de negócios onde a empresa te coloca à disposição de empreender junto com ela, de trabalhar na expansão dela, de fazer o marketing dela, divulgando a marca dela. E com isso, ela vai te pagar muito bem para você fazer esse trabalho, de fazer o marketing para ela, de divulgar a marca da holding, especificamente da plataforma GIGIOs. E a assinatura, como eu disse, 375 mais impostos, euro. Jaqueline, por que euro? Quanto que é isso em reais? É porque a nossa, a parte administrativa fica na Europa, então, por isso aqui o investimento é em euro, mas os ganhos, a boa notícia é que os ganhos também são em euros. Então, nós aqui moramos no Brasil e recebemos em euro. E aqui você começa, primeiramente posicionado aqui em cima, aqui em cima, na tabela de negócios da pessoa que te indicou e o objetivo é chegar na base do cluster. Então, aqui, a primeira, a empresa, ela coloca a primeira meta. A primeira meta é você estar na base aqui do cluster, na tabela de negócios e você, a primeira meta é indicar as três pessoas para fazerem o mesmo que você, para fazerem o mesmo trabalho que você. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito importante, que foi uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, mas que é uma frase que eu sempre tenho ela comigo, que uma pessoa de sucesso, ela precisa ter duas coisas, ela precisa ter paciência para ensinar e humildade para aprender. E nesse cluster é justamente isso. Nós vamos, primeiro, fazer essa primeira meta de trazer pessoas que queiram ter uma renda extra, que queiram ser livre financeiramente, que queiram ganhar mais, que queiram ser livre financeiramente, enfim, pessoas que queiram. E aí, nós vamos ajudá-las, nós vamos ensiná-las a fazer o mesmo que nós. E fazendo isso, aqui, atendendo a essa primeira meta, você vai ter os seus primeiros ganhos, que é o ganho, onde você vai ser um executivo já também, porque você executou a primeira meta, e os seus ganhos vão ser de 750 unidades de recompensa. Por que unidades de recompensa? Porque dentro da plataforma você pode ou comprar ouro, ou você pode converter em euro e transformar em dinheiro, e fazer uma outra conversão e transformar em dinheiro para você utilizar. Então, por isso que é unidades de recompensa. Aí, você decide o que fazer. E como o nosso trabalho é fazer a duplicação, é divulgar a marca, é ensinar as pessoas a fazer o mesmo que nós, então, o próximo passo é ensinar a próxima pessoa que você fez, que você trouxe para empreender com você, a também fazerem o mesmo. E aí, traz mais três pessoas. Lembrando o seguinte, que a partir do momento que você colocou, indicou, as três primeiras pessoas, os três primeiros empreendedores, os três primeiros amigos, clientes, para o negócio, a partir daí, sempre você estará ganhando o equivalente hoje, acerca de, porque o euro varia. Então, cada unidade de recompensa equivale a um euro. Então, 750 unidades de recompensa é equivalente a 750 euros. Em reais, isso dá em torno de 4.500 reais, 4.700, o euro tem oscilado, então, mas chegou a 5.000 reais. Então, depende de quanto está o euro no dia, é o seu ganho por ajudar uma pessoa que você indicou a também indicar em três. E existem inúmeras maneiras de você preencher essa tabela de negócios. Se você optar também por você mesmo indicar diretamente seis, nove, doze pessoas, você tem esse bônus da mesma maneira. E aqui, a segunda sessão sendo preenchida, você tem mais 750 euros. e aqui você se torna um executivo ouro, porque você ensinou três pessoas a também serem executivas. Então, aqui você tem bruto 2.250 unidades de recompensa, 250 euros. Por que bruto, Jaqueline? Porque aqui acontece uma coisa fabulosa. A empresa já desconta a sua assinatura, porque aqui só tem espaço pra 12 pessoas, 12 assinaturas. Então, ela abre um novo cluster pra você. E aqui, o que que acontece? Como a gente tá falando de duplicação, de ensinar as pessoas a fazer o mesmo que nós, fazendo um bom trabalho, nós vamos ter as pessoas fazendo o mesmo que nós. Então, elas também vão preencher um cluster. E o que que acontece? Quando você preenche um cluster, você segue o seu patrocinador no próximo cluster que ele está. E isso acontecendo, os seus diretos, as pessoas que você indicou diretamente, eles também vão seguir você, somando para o preenchimento do seu próximo cluster, da sua próxima sessão. Porque também vai descontar a assinatura deles quando eles preencherem o cluster deles. e aqui eu terminei de falar sobre o programa Goldset, que é a primeira ferramenta que a empresa oferece. E essa ferramenta que eu vou falar agora, ela é dissociada da ferramenta anterior. Ela é uma ferramenta muito diferente e ela é uma ferramenta grandiosa. Acredito que vocês devem ter ouvido falar já da Amazon, nós usamos sempre como exemplo, porque há cerca de 20 anos atrás, ela era uma loja online de livros, de venda de livros. E hoje ela é uma grande holding mundial que vende não só livros, mas diversos produtos, tem um grupo enorme de empresas ligadas a ela, é uma holding também. Então, imagine vocês há 20 anos atrás terem a oportunidade de investir na Amazon. Hoje, vocês, para cada mil dólares, mil reais investido, vocês teriam um milhão. Por que você está falando isso, Jaqueline? Porque a nossa holding, pensando em expandir, pensando em crescer, pensando sempre no futuro, sempre se posicionando com planejamento, com metas, sempre estando à frente do seu tempo no mercado, ela pensou nisso, e ela, pensando nisso, ela emitiu, ela emitiu notas, né, conversíveis, que são os títulos, os títulos conversíveis, que em inglês a sigla é ECN, e ela fez a primeira emissão, e depois ela fez a segunda emissão recentemente, por que? Porque daqui até 31 de dezembro de 2025, ela vai para a Bolsa através de uma IPO, e hoje, vocês, assim como nós, aqui nessa sala, nós temos vários investidores nesses títulos, o Daniel, a dona Leonila, são todos investidores, são todos co-proprietários futuros acionistas dessa holding, então pensa que hoje vocês estão tendo a mesma oportunidade que poderiam ter tido há 20 anos atrás, só que no mercado do ouro. Livro é muito importante, mas será que ouro não é estar se posicionando muito melhor do que num mercado que era, né, comparando com a Amazon? Então hoje você tem essa chance de ser co-proprietário de uma empresa que foi avaliada por auditores fiscais em mais de um bilhão de euros. e aqui nós temos toda a garantia, toda a segurança da legalidade. No Canadá, a emissão de ECNs é controlada por órgãos do governo, são feitas auditorias fiscais, toda uma devassa para poder autorizar a emissão desses títulos. e todos têm um código internacional de identificação, o ISIM, e existe uma autarquia que também ela permite essa emissão do código ISIM, que é a ANNA, e nossa holding está lá junto com a Apple, com essa autarquia que é a ANNA, junto com a Apple, junto com a Google, junto com várias empresas conhecidas e conceituadas no mundo. Então, ela tem a autorização tanto do ISIM, quanto também da ANNA, que é a autarquia que regulamenta o ISIM. E aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, somente a B3 tem essa autorização de emitir ISIMs. E a outra garantia é que 50% do valor dos ECNs que você possui são todos lastreados em ouro. Hoje, nem o dólar é lastreado em ouro, e os nossos títulos são. E você recebe documentos, esses documentos fisicamente no seu endereço físico, na sua casa. Jaqueline, quais os ganhos que eu tenho em adquirir esses títulos? Primeiramente, você tem os ganhos passivos, dos 18% ao ano em títulos. O que isso significa? Se você comprou 100 títulos, no final de um ano você vai ter 18 títulos. Então, um total de 118 títulos. E mais a valorização que é gigantesca, é fabulosa. E aqui, eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Lá no cluster, você fechou o cluster e é equivalente a líquido, um ganho de 12 mil reais. Você investiu hoje o valor de uma assinatura, eu falei lá para vocês em euro, mas hoje falando em reais, o valor de uma assinatura está em torno de 2.300 reais. Então, você recupera o valor que você investiu, 2.300 reais, e você tem 10, 10 mil reais que você teve de lucro. Como eu tenho absoluta certeza que eu estou conversando com pessoas empreendedoras de visão, eu vou contar para vocês o que eu fiz particularmente. Eu tinha pego emprestado o dinheiro para eu fazer o meu primeiro investimento e quando eu fechei o cluster, eu fechei o cluster em 15 dias, depois que eu fiz o cluster, o que eu fiz? Eu precisava do dinheiro para as minhas despesas, enfim, precisava, mas eu enxerguei a oportunidade de ter uma outra fonte de ganho. Então, eu decidi habilitar essa outra ferramenta fazendo investimento aqui, porque eu enxerguei aqui uma oportunidade que além de eu ter o ganho da valorização e também dos títulos que aumentam anualmente, tem essa oportunidade de ganhos rápidos no bônus fractal, onde aqui você fazendo o investimento, você pode indicar pessoas a também fazer o investimento e ganhar também por indicá-las a fazerem o investimento. E os bônus são altíssimos e aqui você tem 50% do ganho em títulos, lembra que eu falei que a empresa pensa muito no futuro, educação financeira? Então, aqui se tudo der errado na sua vida, você tem a certeza que você tem os seus ganhos crescendo lá no seu investimento, que você fez nos títulos que são lastreados em ouro e 50% em ouro que dentro da plataforma você pode trocar em euro e ter os seus bônus ali para você usar para as suas despesas, para o que você decidir fazer, os outros 50%. e a projeção do ganho do fractal nós recomendamos aqui para pessoas empreendedoras, pessoas de visão que você faça o seu primeiro investimento aqui pelo menos de 1.800 euros, a pessoa que ela quer começar empreendendo, trabalhando, indicando, então você investe 1.800 euros que hoje exatamente dá em torno de 10 mil reais, dá 9 mil e pouco e você indica mais 4 pessoas a fazerem o mesmo que você, a investirem também em 1.800 euros e aí os seus ganhos são de 1.505 euros mais a valorização, mais uns 18% ao ano e se cada um dos seus diretos que você indicou fizerem a mesma coisa, indicarem 4, então você vai ter um ganho de 10 mil euros que hoje em reais dá em torno de 60 mil reais. 8 pessoas dá 60 mil reais de bônus, é um bônus fabuloso, eu cheguei a ganhar na semana com esse bônus, eu cheguei a ganhar 27 mil reais com esse bônus e os ganhos de fractal são disponíveis em 48 horas, lembrando que 50% é reinvestido em títulos para você crescer o seu capital, seu investimento no futuro e 50% em ouro na plataforma você pode trocar e fazer o saque desse dinheiro. Aqui nós temos os pacotes, a pessoa que convidou você vai te indicar o melhor pacote de acordo com o seu perfil, nós temos vários, nós estamos indicando muito o amplificador de potência para as pessoas que querem gerar renda, para as pessoas que querem duplicar e fazer o negócio empreendendo, e nós tivemos, como eu disse para vocês que a empresa é futurista e ela se posiciona muito bem no mercado, sempre à frente de tudo, ela lançou recentemente a Gold Converse 1.0. O que é isso, Jaqueline? É uma criptomoeda. Hoje em dia, você acredite ou não no Bitcoin, você acredite ou não nas criptomoedas, também já não é mais uma tendência, é uma realidade. Então, a empresa se posicionou criando uma criptomoeda, uma altcoin, um MMcoin, porque ela tem o seu protocolo, ela tem sentido, ela tem toda uma holding por trás, então, ela tem uma, nós temos uma moeda que ela tem como base um ecossistema que tem como lastro ouro, que tem como produto ouro. Então, o que oferece essa cripto? Juros compostos em mais moedas, preço de lançamento 1 euro, nós tivemos ainda a airdrop, onde foi 50 centavos de euro no airdrop, que é uma campanha que no lançamento de moedas geralmente é feito, airdrop, e tem uma limitação, apenas 99 milhões de moedas para ser vendida no mundo todo. no mundo todo da global, né? E 43% anual de rendimento, que dá em torno de 3,58 mensal de rendimento. E ela também se posicionou agora com a NFT, que a NFT são tokens não tangíveis, então, isso eu não vou detalhar aqui, que são informações técnicas, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que ela tem investimentos para todos os perfis de clientes, você pode diversificar o seu investimento nessa plataforma, você pode aqui ter acesso a investimentos exclusivos e estar muito bem posicionado no mercado em termos de investimento. e agora passando para uma parte que eu gosto muito, que aqui valoriza o trabalho que nós fazemos, valoriza o trabalho do empreendedor, é onde você pode construir a sua carreira de ouro, você pode construir uma carreira e ter uma renda residual através do programa de liderança. Quando você coloca os seus primeiros, os seus três primeiros sócios comerciais, ali você já tem como habilitar imediatamente aceitando ser líder, quero ser líder dentro da plataforma, quando você indica os três primeiros sócios comerciais. E o segundo passo é acumular 50 unidades de liderança em toda a sua equipe. Aqui, por exemplo, nós temos aqui do líder 1 até o líder 15. A empresa fez esse plano de carreira, esse plano de compensação, onde eu vou citar para vocês o exemplo do líder 5. Entre o líder 1 e o 15, começa a ter liberdade financeiramente no líder 5. Então, conforme for a estrutura que for construída, a duplicação que é feita, aqui vocês podem, sem levar em conta, falando do fractal, enfim, aqui, falando só de assinatura, só de pessoas que você convida para ser sócio comercial também, fazer a divulgação da marca da empresa. Um líder 5 com uma boa estrutura pode tranquilamente ter um bônus de dois mil reais por dia, um bônus residual, e sem contar que você qualificou a líder 1 hoje, a sua pontuação não cai, essa pontuação é cumulativa, então a empresa realmente valoriza o trabalho que é feito por você, pela sua equipe, valorizando dessa forma, somando os pontos, você vai galgando os outros níveis. E nós temos vários e vários líderes, eu me qualifiquei líder 1, estou começando ainda nesse negócio, mal comecei, e nós temos líder 2, líder 3 aqui na sala, líder 4, líder 5, e o nosso país é muito visado, está todo mundo de olho no nosso país, que tem muito líder que ainda está por qualificar, e você pode ser o próximo, basta uma decisão. Ah, os saques, eu já ia pulando a tela do saque, opa, como fazer os saques dos ganhos? Através de transferência bancária, isso denota muita segurança, muita credibilidade, porque a nossa empresa ela tem, embora hoje em dia a gente está no mundo dos negócios descentralizados, que são totalmente seguros também através da tecnologia blockchain, que a nossa plataforma utiliza, nós temos a segurança também, para aquelas pessoas que ainda não estão acostumadas, você pode fazer a transferência, receber por transferência bancária no seu banco físico também, ou no seu banco online, que nós temos hoje os bancos tradicionais, tem os bancos online também, e também você tem a opção de fazer o saco com ouro físico, se você quiser começar a investir, e outras opções também que nós temos, que a pessoa que te convidou pode te falar quais são essas outras opções, e aqui os níveis, os reconhecimentos, o nosso sistema de treinamento poderoso, o BLC, daqui a pouco, às 18 horas, nós teremos esse sistema de treinamento, reconhecimento de novos líderes, reconhecimento de pessoas que estão chegando na empresa, enfim, a gente tem reconhecimento, começando pelo executivo, quando você traz as três primeiras pessoas, até o líder 15, a partir do líder 5, esse pin, ele passa a ser uma joia, que ele tem cravejado diamante, prata com ouro, então, a partir do líder 5, é uma joia que você ganha do nosso sistema de reconhecimento, o BLC. A empresa também reconhece com premiações nos eventos oficiais promovidos por ela, o primeiro é o relógio, nós tivemos em Cancún, na última convenção, recebemos lá o nosso relógio de líder 1, e também recebemos, conforme vamos avançando, o lingote de ouro, relógio Rolex, eu já estou usando um relógio aqui que eu ganhei da empresa para já ir visualizando o meu de ouro que eu vou ganhar um dia com o trabalho, caneta também aqui cravado, o líder de caneta de luxo, de alta qualidade, Montblanc, enfim, a empresa também faz os seus reconhecimentos. E aqui, para as pessoas que atingirem a meta, a meta estabelecida pela empresa, também é possível fazer uma viagem num cruzeiro internacional, nacional nas ilhas gregas, um cruzeiro maravilhoso. A premiação que a empresa faz, relógios, pin de ouro, um MacBook aqui também, dourado, anéis, correntes, essa premiação através do programa fractal, da pontuação no mercado, no programa fractal, relógio Rolex, viagens para Dubai, Rolex de ouro, no valor no valor de uns 300 mil reais, esse Rolex de ouro. Aqui nós temos carros de luxo, Mercedes, esse aqui é minha paixão, eu gosto de SUV, essa Mercedes linda, e aqui um cartão para você usar no valor de 300 mil euros. E como vencer? Para mim, essa é uma tela que ela é muito importante, porque eu falei de todo o sistema, de toda a plataforma, agora como atingir esses resultados? Como vencer? Nós temos um sistema avançado de treinamento, nós somos fruto desse sistema de treinamento que é o BLC, então para você vencer é implementar a metodologia BLC, sabe franquia? Nosso negócio não é uma franquia, mas comparando com um padrão que é uma franquia, ela tem, que garante 100% de sucesso, eu quero comparar aqui com você o padrão, seguindo 100% o padrão do sistema BLC, é 100% de certeza que você terá liberdade financeira conquistando todos esses prêmios, todos esses bônus e muito mais. Por quê? Porque aqui não tem limites, o limite é cada um que coloca em si próprio, então fazendo 100% do sistema BLC, conferências online, todos os dias, site de suporte da equipe, reuniões de negócio em diferentes cidades, nós teremos em junho uma, eventos regionais, convenções internacionais, estamos todos entusiasmados que acabamos de chegar de Cancun e o trabalho em equipe. Eu não vou cobrar caixê de ninguém, por quê? Porque hoje eu tenho a honra de participar do sistema BLC e esse sistema ele faz parte da assinatura que você pagou, do seu investimento, nós não cobramos para treinar, aqui nós temos o prazer de estar treinando, de estar ensinando, porque uma das necessidades do ser humano é contribuir e para mim é um prazer poder contribuir porque todos que estão aqui são capazes de atingir os seus sonhos, seus objetivos, suas metas e nós fazemos esse trabalho em equipe, então você que está aqui iniciando, conte conosco, com a pessoa que te convidou porque nós vamos de mãos dadas com você ajudar você a atingir esses objetivos. E por que Global InterGold? Já posso dizer 12 anos, porque falta pouco tempo, 12 anos de experiência no mercado, agora em junho completa, produto com popularidade histórica, sistema rentável para o cliente e para a empresa, a empresa paga muito porque ela também ganha muito, ganhos rápidos e residuais, sem autoconsumo, sem qualificações mensais, sistema educativo, metodologia com sucesso comprovado. Nós temos muitas e muitas pessoas com grandes resultados, vocês daqui a pouco 18 horas podem assistir e presenciar isso, muitas e muitas pessoas tendo resultado. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, se você pensa que as coisas podem dar certo ou não dar certo, isso é uma decisão, é uma decisão que vai partir do seu coração, porque as dúvidas elas aparecem, as incertezas, mas o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, eu oriento que você procure a pessoa que te chamou, tome a decisão e existem várias decisões, existe a decisão de começar, existe a decisão de continuar, de fazer e de chegar. Então, eu quero dar um recado para os meus amigos, meus parceiros de negócios, eu decidi chegar, nessa conversão foi um divisor de águas para mim, então, eu estou na minha terceira decisão que é a de chegar, líder 2, líder 3, e disposta a ajudar o maior número de pessoas a conquistarem para que elas também cheguem. Então, contem conosco. Tchau.